Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar mais um vídeo, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostar desse vídeo e sejam muito bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que é a lei da atração. Vocês já ouviram falar na lei da atração? E o quanto ela é importante para nos ajudar a realizar muitos sonhos? Então gente, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi, né? Mais ou menos assim. Uns cinco anos atrás, eu estava passando por uma fase muito difícil, né? Recém tinha feito 18 anos e precisava arrumar um emprego. Só que a minha cidade, ela é muito pequena, né? Os poucos lugares que haviam de oportunidade de emprego já haviam sido preenchidos, né? Pelas pessoas que foram chegando primeiro. E como é uma cidade pequena, muita gente fica com medo de sair, né? Dos empregos, empregos, porque não sabe se vai conseguir arrumar outro. Então quem tá trabalhando hoje tá nesse mesmo emprego há muitos anos, né? Então poucas também são as oportunidades para quem ainda não, nunca trabalhou, né? Eu mesmo tinha uma certa dificuldade porque até então eu nunca tinha trabalhado. Então muitas firmas, muitas empresas preferem pessoas que já têm uma certa experiência, né? Então, para mim, que ainda não tinha muita experiência, acabava complicando ainda mais. Só que gente, chega um momento que é bem complicado, né? A gente se vê em desespero, assim, não sabe o que fazer, porque hoje em dia tudo gira em torno do dinheiro, né? Então, para uma pessoa que tá desempregada, se torna difícil se manter, se torna difícil realizar o sonho de uma faculdade, de um curso, enfim, complica, né? Então assim, o trabalho é a base de tudo, né? Sem o trabalho não conseguimos, muitas vezes, fazer mais nada, né? Então assim, foi um momento bem delicado e eu senti, eu senti, eu senti, bom, eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque, né? A cidade é pequena, já tinha colocado currículos em muitos lugares, né? E até então nada. Mas aí chega uma hora, né? Que a gente fala meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? Então, gente, eu me lembro, foi uma época bem fria, assim, bem no meio de junho, julho tava muito frio naquele dia, tempo nublado, e eu senti do fundo do meu coração, né? Que, nossa, se eu conseguisse arrumar um emprego, muitos problemas seriam resolvidos, né? E eu ia conseguir, a partir daquele emprego, realizar muitos sonhos. E eu senti do fundo do meu coração, sabe? Pedir pro universo que me desse uma oportunidade de emprego, né? Porque seria muito bem-vinda pra aquele momento que eu estava vivendo. E, gente, foi coisa, assim, de poucas horas. Eu lembro que eu mentalizei, né? Alguma ligação das empresas, né? Que eu tinha colocado o currículo, me chamando, né? Eu mentalizei por volta das 10, 10 e meia da manhã, que foi um momento reflexivo, muito forte, né? Que me fez sentir de verdade o quanto eu precisava de um emprego naquele momento. E mentalizei isso, 10 e meia da manhã, mais ou menos. Gente, quando foi meio-dia, meio-dia, meio-dia e 10, por aí, o celular tocou. Minha mãe atendeu, porque no momento eu não estava próxima do celular. E aí, era o dono do mercado, aqui perto de casa, perguntando, né? Sobre mim, se eu estava em casa, eu estava em casa, e aí a minha mãe passou o telefone pra mim, e era o dono de uma empresa aqui da minha cidade, perguntando pra mim se eu ainda tinha interesse em trabalhar ali, porque ele estava com o meu currículo na mão. E, gente, nesse mesmo dia, eu fui lá. Então, olha o quanto é importante isso, né? São pequenos detalhes. Só, muita gente não acredita, porque nunca aconteceu. Mas, gente, é real. Se você sentir de verdade, mentalizar um objetivo, um sonho e sentir do fundo do coração, é possível sim, né? Então, vale a pena. Vale a pena. Não desista dos seus sonhos. Mentalize sempre coisas positivas que vai dar certo, que um dia vai dar certo, né? E que, de fato, um dia chegará. Então, não desista dos seus sonhos. Se mantenha focado e vá firme na direção da sua meta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e muito obrigada pra você que assistiu até aqui.